Música Escrever um livro e colocar as emoções e se fazer sentir em cada palavra. Há livros que dizem mais de nós próprios. Parece que foram escritos narrando a nossa vida. Com linguagem fácil de interpretar, o escritor de São João da Ortiga lançou um livro intitulado Eu Venci. Muito oportuno para os dias atuais. Acompanhe. Nós recebemos hoje no estúdio da TV Erechim o Erasmo Pedote, que é escritor aqui da nossa região. E a gente vai falar um pouquinho com ele sobre o que o levou a escrever livros, o que o levou a colocar as suas emoções no papel, para que a gente hoje possa se inspirar e tirar algum benefício de cada leitura de cada livro. Erasmo, bem-vindo à TV Erechim. Muito obrigado. Um prazer em mim estar aqui. Gratidão. Como é que você começou escrevendo? Porque o primeiro livro sempre é aquela coisa assim que a gente até tem dúvida se realmente vai escrever, vai concluir e alguém vai ler. Certo. Muito bem. Essa dúvida eu tinha. Aí eu sempre gostei de frases de impacto, frases que motivassem as pessoas a seguir em frente. Então eu tive a ideia de coletar frases, depoimentos de personalidades do século XXI, Paulo Autran, Chico Xavier, Gandhi, Roosevelt, Lincoln, Chaplin e assim por diante, e fazer um livro. Um livro pequeno, de cinquenta e poucas páginas, mas que quando as pessoas lessem, que elas tirassem uma mensagem para eles. Pois é. Mas quem é o Erasmo? Como é que o Erasmo entrou nesse mundo da literatura, da escrita? Certo. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre fui um leitor assíduo de frequentar bibliotecas, de retirar um livro sem exatamente ser pedido do professor, ou porque tem que fazer um trabalho, ou um documentário em grupo, sei lá. Não. Eu ia para a biblioteca porque eu gostava de ler. Eu selecionava o livro da minha preferência e lia. Depois do primeiro livro, vieram outros. Esse primeiro livro, quando você lançou, ele teve uma tiragem exclusiva para algumas pessoas, ou ele já saiu em uma tiragem maior e já teve retorno de aprendizado para quem o leu? Já teve retorno de aprendizado para quem leu. E aí começou, depois que eu acabei de vender o primeiro livro, na verdade, começou um incentivo para escrever os demais. E eu ouvia muito. Tu tem que escrever... O livro é ótimo, mas tu tem que escrever um livro seu, com as suas ideias. Pode até ser uma história, mas tem que ser seu, exatamente seu. Com as suas palavras. E, enfim, acabou sendo. Eu lancei Provação Diária, que foi um sucesso. Todos os meus livros até agora se botaram. Que é o segundo livro. É o segundo livro, Provação Diária. Que falava sobre o quê? Que falava sobre superação. Todos se baseiam muito em superação, em transpor os obstáculos que a vida nos impõe. Pois é, e nós vivemos numa época em que nós precisamos nos superar todos os dias. Mais do que nunca. A vida toda a gente precisou buscar essa motivação para a superação. Causar essa mudança na vida das pessoas. Como é que tu te sente como escritor, sabendo que muitas vezes a pessoa que está precisando de uma palavra diferenciada pegou o teu livro e dali trouxe um aprendizado para a vida dela e uma mudança? Me sinto realizado. Eu, na verdade, eu tive uma experiência muito interessante no terceiro livro. O segundo livro, como ele foi muito bem aceito, as pessoas... Foi mais fácil comercializar o segundo livro. E até falar sobre ele. O terceiro livro, o segundo romance e o terceiro livro que era Voltas da Vida. Porque a vida dá muitas voltas. E o que eu tentei passar naquele terceiro livro é que a pessoa que você menos espera é que vai te estender amanhã. Pois é, e essas voltas da vida existem, inclusive, um ditado que diz que a vida, ela dá voltas. Tudo que a gente faz, de alguma forma, volta para a gente. Essas voltas da vida, como é que foi escrever esse livro falando desse assunto que tem tantas controvérsias? Controvérsias e há de ter muito cuidado para escrever isso, porque ele pode se interpretar de várias formas. Mas eu, muito tranquilo, eu escrevi ele seguro, como todos eu fiz, além de escrever de forma segura. Eu sabia o que estava falando, o que eu queria dizer para as pessoas, o que eu queria passar para as pessoas. E eu vivi uma... não vou contar tudo, mas assim, vou resumir bem sucinto. Uma menina me ligou, de Itapejara, na época, e disse, você contou a minha história. Que legal. É, era a personagem principal, o nome era Fernanda, e o nome dela era Fernanda. Você contou a minha história. E chorava, e aquilo para mim foi marcante. Tem um pouco de espiritismo, um pouco de religião? Tem, todos têm espiritismo. Tem, tem espiritualidade, ele é muito abrangente. Ele tem cultura, ele tem espiritualidade, ele tem romance, ele tem dramaturgia. Enfim, ele é muito complexo. Nesse, também, é assim. E esse quarto livro, eu venci. A gente se diz isso todos os dias. Vencemos a pandemia, alguns a doença interna. Vencemos as dificuldades impostas justamente por essa pandemia, que foi a falta de emprego, a falta de estabilidade emocional. De certa forma, todos nós vencemos. Sem abrir o teu livro, a gente já se responde a essa pergunta, né? Exato. Esse é o objetivo. Através do título, você já possa captar uma mensagem. Para quem vai ler o prefácio do livro, que foi feito pela psicóloga Tamara Mandovani, eu, aliás, escolhi de forma muito feliz a prefacista do livro. E ela coloca que o autor nos mostra que sempre é possível superarmos esses obstáculos. Então, assim, o momento para escrever um livro com esse título não poderia ser melhor. Porque nós vivemos dificuldades, dúvidas, o que vai acontecer, por que está acontecendo. E nesse livro eu mostro que não tem um porquê. Tem um pra quê. Teve alguma pessoa que foi inspiração para você escrever esse livro? Ou você acordou e disse, eu vou escrever um livro, mais um? Não, assim, inspirar alguém, a história de alguém me inspirar, eu vejo isso todos os dias. Mas, assim, a história específica de alguém, não. Minha imaginação, minha criatividade, eu acho que o dom de escrever, o dom da oratória, eu profiro palestras gratuitas sobre o valor da leitura, não tenho nenhum problema quanto a isso. Isso flui, naturalmente. Eu trabalhava na prefeitura. Quando eu saí da prefeitura, eu pude agilizar o livro e ele ficou pronto em menos tempo do que eu esperava. Na página 117, tem uma frase que diz, há de se ter cuidado com os sentimentos alheios. Exatamente. O que isso quer dizer? Ele fala em relacionamentos tóxicos. Eu acabei de dizer para você que ele é muito abrangente. Ele fala de tudo. Eu levo os personagens para os Estados Unidos, sem perder o foco da história. Sim. Eu levo também para a Europa, alguns vão morar lá, se identificam com a cultura europeia, levam outros personagens para morar lá. Eu coloquei um morador de rua na história, eu até ia falar mendigo agora, não gosto da palavra mendigo. Para mim, mendigo é quem é pobre de alma. Mendigo é alguma coisa que não é palpável. Exato, exato. Que não tem um espírito altruísta, faz tudo pensando em remuneração. Então, para mim, esse é o mendigo. Os outros são moradores de rua. E a história deles é como a de cada um de nós. Eles têm uma alma, têm uma essência, enfim. Eles merecem respeito. E eu coloco isso aí. E esse morador de rua, que as pessoas tratam ele como mendigo na história, ele é um sábio. E ele ensina muita coisa para muita gente. Pois é. Em tempos atuais, as pessoas estão muito carentes de afeto. Esse livro também ajuda pessoas que estão, de repente, num período de depressão, de ansiedade, em virtude de todo esse cenário mundial? Sem dúvida. Sem dúvida. Esse é o objetivo. Mostrar que nem tudo está perdido e que sempre é possível vencer. Por isso que o título do livro é Eu Venci. É para as pessoas passarem por esse momento. E quando eu comecei a escrever, eu tinha consciência disso. Eu comecei a escrever. Ele foi muito rápido, esse livro. Foi mais rápido que de todos. Tinha começado a pandemia. E aí, eu disse, agora, eu vou alterar a história? Não, não vou alterar a história. Mas eu vou direcionar para as pessoas o que elas podem ser e fazer através de simples atos. Pois é. E a leitura é um excelente remédio terapêutico que acalma, que abre novos horizontes. Então, de repente, esse livro seja a porta de entrada para algumas pessoas entrarem nesse mundo mais cultural, mais literário, de viajar através das páginas de um livro e se conhecer também, né? Mário Quintana dizia que o livro é uma forma de você viajar sem tirar o pijama. É verdade. Aonde as pessoas compram os teus livros, né? Porque são quatro livros. Os três estão esgotados. Eu não tenho mais. Eu só tenho esse à disposição na livraria Bancate, aqui no Master. No Master. Exatamente, aqui em Eixim. Porque onde eu vou, eu deixo uma exclusividade. Eu negocio com eles e deixo uma exclusividade e está aí na Bancate. Então, as pessoas que quiserem ler Eu Venci, no Master Sonda Shopping, na livraria Bancate, esse livro está à disposição. Um livro que tenho certeza que ele vem para ajudar muitas pessoas e também para a gente, né? Fazer aquele momento de reflexão. Sem dúvida. Todos os dias precisamos fazer essa autoanálise da gente mesmo, das nossas atitudes, né? E às vezes um livro nos dá aquele start que estamos fazendo alguma coisa que não está condizente com a nossa realidade. Muitas vezes você vai ler e vai dizer, eu poderia ter feito diferente. Então, é isso. Esse é o meu objetivo, entendeu? Passar para as pessoas a minha experiência de vida através do que eu presencio todos os dias. É verdade. Erasmo, depois desse livro, teremos outros livros já em mente aí? Já está surgindo novas histórias? Em mente, sim. Até o título em mente já, mas esse tem uma particularidade. Eu escolhi o título antes de começar. Os outros no final da história. Pois é. E o próximo também. Será antes de eu iniciar o livro. Eu quero te agradecer por ter vindo até aqui para a gente falar um pouquinho desse livro. Um livro bastante filosófico, né? Um livro que nos traz a nossa realidade e que nos faz enxergar coisas que muitas vezes a gente não quer enxergar. Parabéns por ter escrito. Muito obrigado. E obrigada por compartilhar conosco toda a tua sabedoria, todo o teu conhecimento e bondade. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui. E que venham outros livros e outras entrevistas. Eu só, com uma consideração final, aí também falo que precisa-se muito pouco para ser feliz. E é verdade. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Obrigada. Exatamente. Eu que agradeço. Obrigada.